Olá, bom dia, boa tarde meus queridos, como é que tá? Beleza meu querido, o Elton Ao vivo do Ipanema Esporte Clube, não é? Isso, estamos aqui hoje pra falar do esporte bacana Mais uma vez aqui com mais uma empreitada, como eu costumo dizer E trazendo uma novidade pra Três Lagos Uma novidade que é o esporte com arco e flecha, né? Arquearia E hoje eu tô aqui com o professor aqui, o Jorge Que vai falar um pouquinho, né? O meu amigo, um grande parceiro meu aqui Teve uma experiência no intercâmbio no Uruguai lá de alguns anos E ele trouxe esse esporte aqui pra Três Lagos É filho aqui da terra também, aqui de Castilho Nosso irmão, nasceu na terra dos 60 dias apaixonados, né Jorge? Aqui Aparecido Taboado da Terra, que eu amo demais Um abraço pro pessoal lá do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, né? Lá os nossos irmãos, os nossos irmãos, os missionários do São José Jorge, querido, fala pra nós um pouquinho sobre essa questão do esporte com arco e flecha aqui Então, é um esporte que tá na nossa cultura aí desde os primórdios, né? E a ideia é tá trazendo essa ideia, o projeto aqui pra Três Lagos Pra tá fomentando mais o esporte e levando ao alcance das pessoas Algo que, na verdade, é muito pouco divulgado aqui no nosso país E aí no Uruguai, tive a oportunidade de conhecer esse esporte, me formei Sou juiz de arqueria também, sou instrutor formado pela WA E tamo com essa ideia de tá tirando das ruas, de certa forma, os jovens Por um esporte que, além de ser olímpico, é terapêutico, é recreacional Também as pessoas podem usar pra caça, pra pesca Depende muito de cada arqueiro que eles buscam E tá, tamo começando hoje aqui na quadra do Ipanema Lugar perfeito, lindo Tamo aí com alguns alunos já Contando aqui com o apoio do Joelson Do nosso amigo aí Esqueci o nome Professor Uelito aqui, né? Professor Uelito, vem aí Desculpa, professor Tamo junto Então, a ideia é mais ou menos essa Aqui o projeto é o quê? Trazer as classes de arqueria de iniciação As classes de iniciação seriam o quê? O arqueiro vai tá aprendendo o básico da técnica do tiro E essa técnica ele vai tá aplicando em todos os estilos de tiro Tanto terapêutico, quanto pra caça, quanto pra olimpíadas ou coisa parecida E tem o lado terapêutico da coisa Onde você trabalha aí o seu intelecto, a sua concentração, a sua disciplina E também é recreacional, né? Um esporte que, geralmente, se você não quer competir, não quer caçar, não quer nada Só quer relaxar no fundo da sua casa, atirar umas flechinhas É importante que você tenha, pelo menos, as técnicas básicas Pra poder disparar um arco sem machucar ninguém E tampouco se machucar, que é o mais importante, né? Porque, por mais que pareça, não é um brinquedo, é uma arma E desde que... Jorge, me responde uma coisa Desde que idade, até tem idade limite Ou idade máxima que a pessoa pode praticar o arco com flecha? Na verdade, não Na verdade, tampouco deficiências É um esporte 100% inclusivo Ou seja, de mamando a caducando, como a gente diz aqui Pode estar praticando arqueria Inclusive pessoas com deficiências físicas, deficiências visuais, entende? Até pessoas que têm deficiência dos braços Pode estar atirando com arco e flecha Assim que é um esporte lindo e 100% inclusivo Entende? Isso é o mais lindo que eu vejo na arqueria Algo que engloba, né? Todos, ou seja, todos podem sentir essa sensação De que é disparar uma flecha e voltar no tempo, né? Eu vou confessar que eu conheci o Jorge Tá com mais ou menos um mês, um mês e meio, né? E nesse mês e meio, eu já praticamente me apaixonei Pela essa prática Hoje eu já dei uns tiros aqui já, né? Vamos ali conversar com os meninos ali O pessoal que tá praticando aqui A juventude É o pessoal que tá aqui, gente Aqui A menina era jovem, né? É sempre bom a gente estar com a juventude aqui, né? Um pessoal novo aqui, né? Apesar que eu sou jovem também Tenho só 18 anos O pessoal aqui Gente, o que que levaram vocês a se interessar pelo arco e flecha? Ah, eu sempre gostei de arco, né? Então, meus pais são professores de história Então, eu sempre gostei de história De período medieval, aquela coisa toda Então, o arco pra mim sempre foi uma paixão mesmo Tanto da parte de curiosidade Buscar, saber e praticar Então, quando eu encontrei o Jorge numa folha no mercado Que eu chamei ele no WhatsApp Fiquei muito realizado Porque eu sempre quis praticar Com Três Lagos Nunca tinha nenhuma oportunidade Como é que você chama? Victor Victor Você é, querido? Meu nome é Pedro No meu caso, eu sempre gostei também Sempre jogando joguinhos online aí Os joguinhos da infância Tinha a queria Então, sempre curti bastante Mas eu não sabia Que tava tendo esse evento aqui Por curiosidade Eu tô passando por Três Lagos E o Victor, meu amigo, me chamou Falei, olha, vamos lá Vai ter esse evento Eu me interessei E tô aqui curtindo pra caramba Primeira vez que eu tô praticando Bacana, então Vou dar uma... Opa, verdade, Jorge Telefone de contato aqui É 18-996-1603-79 E tem também as redes sociais Nomad Nomad Arqueria é o Facebook E La Tribu Nomad Arqueria é o Instagram Aí pode seguir a gente nas redes aí Que tamo por aí Qualquer informação, tamo atualizando sempre Colocando eventos e coisa assim do tipo Vamos finalizar com o tipo Bacana, vamos Opa, vamos Eu vou mostrar a minha técnica Agora vou falar que eu treinei bastante, vai Professor Joelso, nosso repórter hoje Vai fazer um tiro aqui Ao vivo, sábado da tarde, 23 de julho Professor Joelso vai se posicionar Aqui no clube do... Do Ipanema É, tá ficando bom, menino, hein Tá certo, gente Vamos lá, vamos pegar aqui mais um O último tiro aqui pra gente finalizar, pessoal É, o Joelso, sai daí, Joelso O povo anima, né, rapaz Quase, quase, quase Então vamos lá, gente Arqueria Arco e flecha em Três Lagoas Nomad Arqueria Olha lá Aí sim, top, top, top Pessoal, vamos ficar por aqui Falamos aqui do clube de esporte Rua Manoel Pedro de Campo Número 2.243 Quer participar do Arco e Flecha? Arqueria, né? Nomad Arqueria Fala pro Jorge, tá bom? Salve, salve a todos Boa tarde Tchau, tchau